Para quem não sabe, eu também sou protetor rural, sou protetor de pouco em Alagoas e criador, sou fedor de bezerro no Tocantins. O que aconteceu com fato inusitário? Eu fui com o presidente Bolsonaro inaugurar uma parte da exposição do Rio São Francisco. Quando chegou lá, eu passei álcool gel na mão e depois passei no nariz álcool gel. Com meia hora eu estava na imprensa. Ministro de Bolsonaro é flagrado passando álcool gel na mão. Quer dizer agora que nesse governo, que não tem corrupção, ministro é flagrado com álcool gel. Imprensa virou fiscal de álcool gel agora. Sabe por que é isso? Por que acabou a corrupção, porra? Zerou, acabou.